Depois de tanta caminhada no mundo, depois de tanto avanço tecnológico, de tanta comunicação, de tanto debroçar histórico, na historicidade dos fatos, do alto índice de conhecimento, do conhecimento elevado, da tecnologia, das tecnologias, ainda tem muitas promessas. Meu irmão, minha irmã, olha, só Deus cumpre na integralidade as suas promessas. Nenhum de nós, humano, viu, pecador cumpre. Nem eu, nem você e nem ninguém. Essa é uma afirmação. Eu estou afirmando.